Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, aqui no Jornal da TV SV Notícias, trazendo o que é informação notícia na nossa cidade e também na nossa região. Hoje é dia 15 de abril de 2019. Olha, você vai participar aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Se você tiver alguma crítica, reclamação, os problemas aí no seu bairro, na sua rua, mande imagens, fotos, vídeos para o nosso WhatsApp. O número é esse aqui, ó, que está na sua tela para você interagir aqui junto conosco, tá certo, pessoal? E se inscreva também no nosso canal aí no YouTube, no canal da TV SV Notícias, dá um joinha e também aperte o sininho para que você possa sempre receber as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos. O pessoal aí também está acompanhando no portal SV Notícias. Vem comigo então, é o Nilson Araújo, nesta segundona, segundona cheia de notícias, né? Cheia de notícias. E a gente começa com essa informação aqui, ó. A senhora Maria Aparecida, a senhora Maria Aparecida, moradora aqui de Santa Bárbara do Oeste, fez um apelo às autoridades aqui do município para levar o filho dela, que hoje é acamado a uma consulta na Unicamp, amanhã, terça-feira. Wagner, de 25 anos, tem uma cadeira especial para o seu transporte, em consultas periódicas, porém, não conseguiu na rede pública de saúde o transporte, a van, né? Que transporta os cadeirantes, porque elas estão paradas com problemas. Veja só o desabafo que a gente coloca aqui dessa mãe, coloca aí a imagem e o som também. Ela pedindo aí para que as autoridades, o poder público, tome ciência dessa situação e possa resolver. Veja só. Então, eu preciso levar o Wagner, ele é acamado. E ele, para eu me pôr ele, levar ele de maca, não dá, porque o motivo é esse. A maca, eu chego lá, se não tiver outra maca para me transferir ele, eu vou ter que pôr ele numa cadeira. E a cadeira de lá não é igual a dele. Então, ele vai ficar torto, vai ficar caindo. Então, eu preciso de um transporte que leva a cadeira. Só que a gente não está tendo a cadeira ou a maca, a condução. Certo. Já fui lá atrás, a moça só falou para mim que não tem. Então, como ela falou que eu tinha que ir de maca, eu agendei uma maca. Mas só que se eu chegar lá e não tiver, como eu vou fazer com esse menino? Então, está aí o apelo da mãe. A consulta do Wagner é para amanhã. Veja só, como que o povo brasileiro, como que as pessoas, existem pessoas boas nesse mundo. Um casal morador de Americana se sensibilizou com essa mãe, com esse filho, esteve na sua casa e se prontificou a ajudar eles. Vai desmontar a cadeira e fazer o transporte até a Unicamp. Veja só, uma obrigação essa que era para ser do município de Santa Bárbara do Oeste, né, gente? É lamentável. Muito triste mesmo. O povo ajudando o povo. As pessoas uma ajudando a outra. Olha esse outro caso. Um acidente fatal que ocorreu no final da tarde de sexta-feira, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A jovem Evelyn Kawane, de 18 anos, morreu atropelada por um caminhão no bairro São Fernando. Ela estava de bicicleta e seguia pela Rua Limeira, quando foi atingida. O acidente ocorreu no cruzamento com a Avenida São Paulo. O caminhoneiro de 53 anos informou à polícia civil que dirigia pela avenida e que o semáforo estava verde para ele no cruzamento. O homem parou até para socorrer a moça, né, mas ela acabou não resistindo. Ela estava voltando para casa depois de um dia de trabalho num restaurante aqui da cidade. Deixou aí uma filha pequena, né, uma filhinha de dois anos, né? E os nossos sentimentos aqui aos seus familiares, muito triste, repercutiu muito essa morte dessa jovem aqui em Santa Bárbara do Oeste. E veja só o que aconteceu também. A gente fala aqui no Jornal da TV SB Notícias. Uma criança de três anos caiu do segundo andar de um prédio no conjunto habitacional Roberto Romano. Uma equipe da polícia militar esteve no local, foi acionada e tomou ciência, né, o conhecimento que a criança estava sob o cuidado de uma babá. A criança foi transferida para o Hospital Estadual de Sumaré, onde permanece inclusive na UTI, em estado estável. As causas desse acidente também ainda serão investigadas, né? Uma criança, pode-se dizer, um bebê de três anos, né, vê uma criança que caiu, né, de um prédio do segundo andar. Tomara que saia sem lesões, né, desse acidente. Olha, o André Augusto dos Santos, de 35 anos, se envolveu num acidente no final de semana. Foi um acidente de trânsito na rodovia Luiz de Queiroz, no KM-138. Conforme o relato de policiais militares, o André, ele transitava, passava pela rodovia Luiz de Queiroz, da SP-304, com seu veículo de passeio sentido americana, Santa Bárbara do Oeste. Isso por volta é das 5h30 da tarde, pessoal, e por motivos ainda a serem esclarecidos, apurados, o veículo veio a chocar em uma calçada. Desgovernado o veículo, atingiu o pilar de sustentação da passarela e com ele, inclusive, estava o irmão. O irmão foi socorrido, teve alta, mas o André Augusto, de 35 anos, veio a falecer. Não resistiu. Vamos colocar aqui imagens, ó, no fundo aqui pra gente ver, ó, na sexta-feira, pais estiveram em frente à rádio Santa Bárbara FM pra conversar, tentar uma conversa aí com o prefeito Denis Andia, uma comissão de pais lá da escola do CIEP Dom Eduardo, no Planalto do Sol, e os pais também de outras unidades escolares da rede municipal. Eles se reuniram e foram em frente lá à rádio Santa Bárbara FM pra tentarem falar com o prefeito Denis Andia a respeito do que aconteceu na semana passada, né? Onde um ladrão entrou na escola, ninguém viu, né? Acabou levando, furtando lá, bolsas, carteiras de professores com dinheiro, objetos, documentos. Essa escola foi invadida e os pais agora estão preocupados. Eles foram, inclusive, então, na sexta-feira pra tentar um diálogo, marcar aí uma reunião, uma assembleia, uma audiência com o prefeito. É, o prefeito, segundo os pais, ele conversou com os pais que estavam lá do CIEP Dom Eduardo, só que o prefeito não atendeu aos outros pais de outras escolas que foram também lá. Então, olha aí, é um problema, é um problema da rede pública, da segurança pública aqui do município, que não é só lá no CIEP Dom Eduardo não, viu, gente? As outras unidades também estão reivindicando mais segurança. Isso, a gente fala só de segurança, mas muita, muita coisa tem que mudar, tem que ser revista. Muitas reivindicações dos monitores aqui de Santa Bárbara do Oeste também, eles estão pedindo aí ao governo municipal. Agora, hoje pela manhã, a nossa equipe esteve lá pra acompanhar, porque uma possível reunião seria marcada pra amanhã, terça-feira, dia 16, com os pais lá na escola Dom Eduardo. Então, nós vamos acompanhar porque os pais fizeram, na semana passada, depois do ocorrido, um requerimento, pedindo uma reunião pra hoje. Mas como a secretária de educação possivelmente faria, vai fazer uma reunião amanhã com os pais lá naquela escola, então foi descartada a de hoje, tá? Mas tá aí, ó, a guarda municipal hoje pela manhã, no CIEP Dom Eduardo, e os pais, é, continuam reivindicando aí melhorias por parte, né, na segurança do nosso município. A gente vai ficar de olho nesta situação. Vamos falar de esporte agora? Isso! É a hora dele! Laércio Ramos e as informações do esporte aqui na TV SB Notícias. Olá, meu amigo Nilson Araújo, a todos que estão nos assistindo. No último sábado, em Antônio Lins Ribeiro Guimarães, caiu o grande último tabu entre União Agrícola Barbarense e Rio Branco de Americana. Eram quatro anos e oito meses. Onze jogos sem que o Rio Branco conhecesse a vitória em relação ao seu rival, União Barbarense. Eram doze anos aqui em Santa Bárbara sem perder para o Tigre. E onze jogos depois, o Tigre veio em Santa Bárbara e goleou, e de virada, União Barbarense. Vamos aos gols! E olha que União Agrícola Barbarense começou dando pinta de que o tabu continuaria. Logo aos dois minutos, uma jogada pelo lado esquerdo do bom Daniel Dandan, tocou para Juninho, que deu uma assistência maravilhosa para Brandon. Brandon, sem goleiro, só com o zagueiro praticamente na linha do gol, fez um a zero. Para a alegria, dos mil e quinhentos torcedores se compareceram ao estádio Antônio Lins e Beiro Guimarães, a grande maioria deles unionistas, fazendo a festa logo aos dois minutos, gol de Brandon. Só que aos 35 minutos ainda do primeiro tempo, a história do derby começava a mudar. Uma bola lançada, uma bola esticada do meio de campo, foi parar entre o zagueiro e o lateral direito do Daniel Barbarense, e o ótimo Davi dominou, saiu na cara do goleiro Daniel e tocou no canto direito, sem defesa. Era um empate do Rio Branco, um a um. Quando tudo parecia caminhar para o final do primeiro tempo com o empate, aos 43 minutos do primeiro tempo, um golaço do Tigre Americanense. Bola esticada para Thiago na esquerda, fez boa jogada, ajeitou para Elil, que de canhota encheu o pé. Um golaço no ângulo esquerdo do goleiro Daniel, indefensável. Já nos acréscimos, o União Barbarense, que quase não incomodava, acabou tomando contra-ataque. Na falha, mais uma vez, de sua zaga, a bola caiu na direita. Davi acabou cortando Moraes e sofreu pênalti. Moraes colocou o braço direito no peito de Davi, pênalti para a equipe americanense. Rafael bateu e fez, ainda no primeiro tempo, Rio Branco de Americana, 3, União Barbarense, 1. Já na segunda etapa, o Tigre Americanense veio praticamente para administrar a sua vitória. Já vencia no primeiro tempo por 3 a 1. E para a surpresa dos unionistas, o técnico Denis Augusto não veio com nenhuma substituição. Aí ficou fácil para o Rio Branco, que tocou bola praticamente o segundo tempo todo. E as falhas da defesa unionista continuavam. Por exemplo, aos 22 minutos, Lucas Diniz, em falha bizonha do zagueiro Richard César, bateu de pé esquerdo, raspando o posto direito do goleiro Daniel Ferreira. Quase que o Rio Branco ampliava o marcador. Aos 46 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo, num contra-ataque da equipe do Rio Branco, Lucas Dune recebeu livre e bateu por baixo do goleiro Daniel Ferreira, dando números finais ao derby, 4 a 1 para o Rio Branco. E esta foi a história do 97º derby entre União Barbarense e Rio Branco de Americana. Davi, o centroavante do Rio Branco, foi eleito pela equipe Brasil de Esportes o melhor jogador da partida. Para 1.500 torcedores em Antônio Lins e Ribeiro Guimarães no último sábado, esta foi a história de mais um derby. Um grande abraço a você. União Agrícola Barbarense volta agora só daqui duas semanas contra o Jaguariuna, buscando assim a sua primeira vitória na competição. E nós estaremos lá. Até mais. Obrigado, Laércio. Até a próxima. E o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM690. Minha gente, ótima semana e até amanhã. Tchau! Jornal da TV SB Notícias e também pela Rádio Brasil 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 notícias. A CIDADE NO BRASIL